Muito bem, gente, voltando aqui à nossa série de mensagens. Aliás, estamos começando esse ano e eu trago logo para você essa série. É tempo de transbordar, porque não é só uma empolgação minha ou porque é uma declaração minha. Isso aqui é uma palavra de Deus, uma palavra profética, você tem que tomar posse, abre o teu coração e gera essa expectativa de que esse ano é um ano de grandes viradas e mudanças e há uma proposta de Deus muito bem definida que a gente vai falar ao longo dessa série. Tá legal? Então, eu só te peço isso. De vez em quando eu peço na igreja, eu falo com o pessoal, onde eu prego, às vezes eu viajo, ou eu estou aqui na minha igreja, eu falo, gente, olha só, tudo que Deus requer de mim e de você é um coração escancarado, é um coração sem reservas. Essa é uma palavra bem legal. Então, tenha um coração sem reservas, se abre para a verdade, se abre com alegria, porque Deus tem sempre uma proposta vitoriosa, ele tem sempre uma proposta de nós avançarmos, caminharmos. Como eu falei no primeiro vídeo, eu não vou voltar a repetir, mas eu quero te dizer, passado é passado. Beleza, gente? Então, vamos lá? Eu quero te mostrar uma passagem que é muito conhecida, mas eu quero te mostrar algo bem interessante sobre isso aí. Zaias capítulo 54, no verso 2, obviamente aí tem todo um contexto, mas eu quero pegar esse versículo e o próximo para te dizer aquilo que é como declaração de Deus para mim e para a sua vida. Presta atenção, alarga o espaço da tua tenda, cara. Então, estende o todo da tua habitação, não impeça, alonga as tuas cordas, firma muito bem as tuas estacas, e nós vemos lá no verso número 3, porque você transbordará para a direita e para a esquerda. Ok? Gente, deixa eu te dizer uma coisa, Deus quando se envolve na vida do ser humano, seja em qualquer área da vida dele, quando há um envolvimento e o ser humano permite que Deus se envolva, acontece sempre isso, Ele é um Deus abençoador. Ele quando se instala, Ele se manifesta, é para abençoar, não tenha dúvida. Essa é a proposta. A gente vê isso no livro de Provérbios, a bênção do Senhor Deus traz crescimento, progresso, e nenhum esforço humano pode substituir, por mais que você possa trabalhar e ter mil ideias para a tua vida avançar, quando Deus entra na tua vida, é aí que as coisas mudam mesmo, gente. Tá certo? Parafraseando, eu quero te dizer que a bênção de Deus faz transbordar. E é uma verdade. E eu quero dizer que Deus sempre foi, Ele é e será um Deus de manifestação abundante. E agora é interessante, né, porque Ele faz isso porque é a paixão dEle. Deus é amor, quer dizer, Ele quer se envolver, Ele quer ajudar o ser humano, não tenha dúvida disso. Agora, Deus tem esse detalhe. O Deus que age de maneira abundante, Ele age em resposta à sua instrução, muitas vezes já dada. Isso aqui que é importante. E a gente vai voltar no próximo vídeo, depois a falar sobre Isaías 53, e você vai ver algo. Porque Deus, Ele não trabalha sem um homem. Isso é interessante. Ele não trabalha sem um homem. Então, Ele precisa do homem para Ele se manifestar. E é muito interessante, porque nós fazemos essa contribuição. Eu quero só aqui iniciar algo para você, te dizendo o seguinte, no Salmo 81, Deus diz dessa maneira, poxa, eu tirei vocês da escravidão, e ainda hoje sou capaz de dar tudo o que vocês quiserem. Essa aqui é uma versão interessante. Mas aí está escrito assim no próximo verso, No entanto, meu povo não quis me dar ouvidos. Olha aí. A questão de dar ouvidos não é uma questão só de ouvir Deus falar. Não é uma questão só de receber um entendimento, um conhecimento dEle. Mas quando Deus fala contigo e comigo, guarda isso no teu coração, Ele está te pedindo que você faça alguma coisa. Então, a nossa parte é responder a Ele. Talvez seja a coisa mais importante que eu e você precisamos dentro dessa caminhada, de uma proposta nova, ou nesse ano que nós estamos vivendo, como nós vamos falar sobre isso, estamos falando sobre o tempo de transbordar, é o tamanho das minhas respostas. Qual é a minha prontidão? Gostei disso aqui. Qual é a nossa prontidão em responder a Deus? Porque não tem como. Ou a gente responde a Ele ou não responde. Se respondermos, a proposta dEle estará sempre sendo colocada, Ele vem nos abençoando e Ele, então, vai fazendo acontecer. Ele vai fazendo acontecer a nossa vida dentro do plano que Ele tem e o propósito que Ele tem para a nossa vida. Mas sem responder a Deus, não tem como caminharmos. Então, Deus falou assim, caramba, cai, Israel não quer o meu amor, não está ouvindo a minha voz, veja. E no verso número 12, diz lá assim, eu vou deixar vocês andando na teimosia da própria vontade dos seus caminhos errados. É justamente o que a gente não pode. 2020, gente, com o avanço da nossa vida, e justamente nessa década, nós precisamos aprender a ter esse hábito de responder a Deus entendendo que o que Ele tem para nós como proposta é infinitamente maior do que aquilo que a gente possa imaginar ou pensar. Legal? É isso aí. Dá um like aí no nosso programa, por favor. Se inscreve no nosso canal, se você não se inscreveu. E a gente se vê. Um abraço.